A gente vai à casa da Laurinda grande, da grande, não é? A minha casa, que se forem à minha casa, estão descansadinhos, não falta lá comer e beber e trabalhar e que nem assim, gente. Agora na casa da Laurinda a gente vai lá, quem é que está a lavar a louça? O Tony. Quem é que está a cozinhar? O Tony. Quem é que está a estender as cuecas da Laurinda às vezes, que ela não veste cuecas a maior parte das vezes? O Tony. Quem é que está sentado no sofá a ver as novelas? Este bolo. Claro. E é para quê? E é para quê? E depois tu não queres saber, queres saber a EITO. É que tu não te chega a dizer que aquele que andou arriscado com o outro. Ou que isso embrulhou no meio de não sei de quê. Tu tens que saber tudo a EITO. É para saber a EITO. Tem que ver mais de uma vez, não é? Ela agora anda a ver, quer treinar, como é que se fazem aqueles da casa dos segredos e elas que andam com a língua de fora uns nos outros. Ela é pouca vergonha. Até se me dá os vómitos. Eu não beijo. Olha, também está ali a... Olha, olha. Também está ali a irmã da Madalena, da Marlena, olha. Olha ali. Eu estou ficando... É hoje, é tudo igual. Está tudo cor de roja, elas parecem todas iguais. Olha, olha, olha que havia um tamanho. Ai, que... Será uma asiática lá ali? Será lá ali, vai, Sussu? É, é o asiática. Sussu, é uma asiática. Que eu tenho medo que estives... Olha, e tem, olha... Olha, agora vira-se para o lado, para irá-nos o cu, olha, para ir. E vai ela, olha, e vai ela virar do aninho, olha. E o carvalhinho que pareceu, e a Laurinda de nota, que nós vinhamos por aí acima, deixámos a moto lá em baixo. E quando começa a virar acima, pronto, ela vai... Olha, Laurinda, estávamos a ser que viemos a fecha aos tais amigos. Não. Ai, pois foi, caramba. É que a gente, a gente anda no metro sempre igual, não dá certo, sabe? Espera, mas não era foi hoje, foi ontem. É como é, é por isso que eu digo sempre a verdade. Não, tu dizes. Mas nós, espera aí, vamos dizer a verdade, a verdade é. Nós não fizemos 21 quilómetros, só fizemos... Fizemos um a pé. Só fizemos 20 quilómetros. 20 quilómetros e um a pé. Pois foi, e pronto. Mas também é assim. Eles, quando chegarem à nossa idade, sabem que não podem andar assim, dessa maneira, que depois à noite não há nada para ninguém, porra, Laurinda. Mas é assim, vinhamos de mota e começámos a subir ali em cima, eu tive que arrumar que... Ela levanta só o carvalhinho, porque a Laurinda é tão pesada, meto-lhe primeiro, eu descarrego já. E, pois, ela só tordia, partiu a placa e tudo, caiu, bateu com o caçapete, oh, Laurinda, mostra aí o caçapete, e partiu a placa, os dentes, olha, tão uma vergonha. O que é que foi? Quem é que estava a dizer não sei o quê? Calou-se, Laurinda. Calou-se, olha, tu entendidas, já te digo. Mas eu queria dizer uma coisa, esta gente, olha que é bonito de ver organizar uma coisa destas, não é, que é muito importante, e ter tanta gente. Então, em nome meu e da Laurinda Grande, também queremos agradecer, está bem? Olha, nunca se sabe o dia da minha, mas eu tenho que dizer uma coisa, que tu se achaste há um bocado, eu, sabe, eu, à noite, quando se me deito na cama e fico de costas, o meu tónio dizia-lhe assim, oh, Laurinda, onde estão as tuas tetas? Oh, tónio, é que elas são tão pequeninhas, fazem-me para as costas, mas, é sério, é sério, eu ponho ele para o meu tónio. Olha, coitadinho do teu tónio. É verdade, elas fazem-me para as costas, são pequenininhas, mas foram leiteiras. O mal é que ele vê pouco. Hã? O mal é que ele já vê pouco. Mas a palpa tem, Laurinda, e vem ver aquele chefe. Ai, a palpa, vem a palpa. Mas, sabe, Laurinda? Tu é que dizes. Ah, bem, vamos lá, vê-se, nos entendemos, porque tu, eu, eu, portanto, tenho andado, toda a gente me anda a dizer, tem cuidado com a Laurinda Grande, tem cuidado com a Laurinda Grande, e olha que... Ah, cuidado, porque a mulher que eu sou uma parte... Mas se dizem que tu, dizem que tu andas a apanhar feijões com o meu tónio. Com o meu tónio. Com o meu tónio. Não, enganaram-te, trocaram o meu pelo teu. Ah, menos mal, menos mal. Porque eu é o meu, não é o teu, porque eu não quero o teu para nada. Você está séria como tudo, caramba, dê-lhe alguma coisinha, dê-lhe o tronozelo. Ai, Jesus, não é que ela está séria a olhar para nós, deixa aqui... Ai, Laurinda, olha aquele carequinha ali, que cor de rosa. Ainda está mais cor de rosa com o outro, caramba, ele... Não tem um cor de rosa de frente, tem? Tem, tem, tem ali uma... Não sei, a mulher está ao lado. Ele é jeitoso, ele é carequinha, é jeitoso, é, faz o trabalho bem feito. É como o meu tónio, faz que ele é carequinha. Faz, faz. Jesus, que até me babei, porra. Jesus, Jesus. Podes falar-te um bocadinho que eu já me estou a babar toda, Laurinda, a fogo. É da placa, acho que muitas escolas... Queres que eu diga, queres que eu conteste a gente como é que são as novelas que eu vejo? Podes contar, acho que gesso. Ou a Casa dos Sagredos, que aquilo é uma enganchada que não tem jeito nenhum. Quanto a coisas em condições que isto não tem jeito nenhum. Então, e o que é que é assim? Por exemplo, olha, por exemplo, só o outro dia, eu nunca vejo televisão, mas só o outro dia, vi, e que aqueles senhores lá, os de lá mais, que têm muito vinho, não sabem cá de fazer o vinho, não têm onde meter o vinho, eu já liguei para lá, a dizer-lhes que não podem mandar uma pipa ou duas para as Laurindas, que nós dámos conta do recado. Ah, não. A sério, que eles já estão a pedir ao governo apoio, eles não apoiam nada, tragam as pipas de vinho que nós apoiámos a bebê, caramba. Ele não é, e vocês ajudam-se a ser a falta, estão agora preocupados onde meter as pipas de vinho, trazem para Coura, Coura não há vinho. Não há. Talvez, Laurinda. Caramba, tenho que dizer o que gosto, o Laurinda gosta de vinho. E se os senhores, em vez de deitarem o vinho fora, ou não sabem onde é de arrecadá-lo, eu arrecado. A arrecada é que eu depois vou lá buscar alguma à tua casa, mulher. A arrecada é que eu vou lá buscar alguma à tua casa, que senão também faz mal tudo. Não, é que é, bem, bem, é isto. Nem esquece, tenho onde arrecadar o vinho. Tenho que arrecadar da minha casa para ir à loja mais no meu tono e beber o vinho, não é, Laurinda? Tu pensas que eu que não sei lá. É na terra, meu filho. É na loja, por baixo, loja e loja, e a terra é a mesma coisa. Olha, aquilo é um bocado baixo, sabes, e ele dá com a cabeça, que ele é muito grande, e aquilo não dá bem. E tu também és grande, e pronto. Deixa-me dizer uma coisa, deixa-me dizer uma coisa a esta gente, que depois também vêm as moças dançar bomba, bomba não, bomba, bomba. E elas vão dançar aqui em cima da loja. Elas não cabem aqui, todas foram, então elas falam ainda. Elas falam aqui dois saltos, elas fazem já aqui um pouco. Mas olha, deixa-me dar um conselho a esta gente, que logo temos que ir embora, que logo eu tenho que meter as velhas e as ralinhas, que a raposa deu-me nas ralinhas, Laurinda. Deu, fecheias mais tarde um bocado, e vejo-me a raposa, mas levou umas, quase todas, só de que eu ralo e uma ralinha. Já, então já dá para fazer mais? Hã? Já dá para fazer mais? Não, é, Laurinda, tu só rodas, mas sabes que ia chegar à casa no capoeiro, e ter umas mortas e outras que ela ainda conseguiu levar. E as mortas aproveitavas, as mulheres. Está-se tola? Não, senhora, que não se aproveita nada. Mas olha que é triste, e agora tenho que ir, tenho que ir daqui um bocado e meter as ovelhas e o caraças, que eu trabalho, não sou com as cabaneiras. E você também está a escurar as tetinhas, está? Está aí também, está ali, olha, está aí ela assim, está a escurá-las, está a escurá-las. Aquele senhor estava a descansar as mãos em cima da barriga, e esta senhora está, assim está a ver, e a senhora é assim gente. Olha, aqueles já vão embora também, acho muito bem. Não, Mau, que eu agora ia, vai ser, ai, é careca ainda por cima, venha cá! Deixa eu agir, Laurinda. Estão a chamar as ovelhas, mas ele não olha. Deixa eu agir que eles devem ter que ir na casa. Deixa, ai, Jesus, deixa-me dizer uma coisa que aquele senhor, eu disse, olha, senhor, carequinha que está sentadinha aí no chão, você não devia ter feito aqui a depilação, sabe porquê? Eu vou lhes dizer porquê. Você não vai ter, Maria. Olha, você tem um cordão, tem um cordão, um jeito oujo, cara. Ai, sei lá, se ponha a mão a vinho, pode estar-me a perguntar se pode pôr a mão. É bonita, não é? É, olha, não tem, mas olha, está à venda na saíra. Eu, eu, pode comprar na feira aqui. Isto também com a cortina, pode ser bom. Mais cortina, não. Pode ser bom cortina, pode ser bom cortina, faz uma saia dessas. Ela está já a aproveitar, você quer ver mais acima um bocadinho também. É que eu tenho umas cuecas também com rendinha, hoje. Vim, xixi, é que a caminhar a gente pode dar um tombo. E sabe lá que a gente pode vir uns heitores por trás, ao menos ver uma cuequinha de renda. É que vocês, é que está, você, olha ela tem que pôr a pedir de uma saia, ai Jesus. É que vocês, aí atrás, não vai, está aqui uma senhora a tirar uma saia, a levantada, mas é bonita, não é? Esta era da minha abózinha, sabe? Agora é minha, mas está a rotar já ali por trás. E eu precisava de uma roca? Não, mas precisava, mas vai à feira. Aqui é no lado, ou não venha de uma cuecas, se fosse vinho ou churis, ainda dava aí umas cebolas. é tão cumprido. Você é daquilo de Calheiros? É muito longe. É espanhola. Ai, mira, que é espanhola, notas. Nós, eu e a Laurinda, já somos internacionais. Também já vamos à Espanha a meter gasolina e tudo na motorizada. É, 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 já agora... Não é, Laurinda? Vamos, vai ver se... E a senhora... Olha, olha, olha ela. Ela agora já vai... Olha, você hoje não me dizia que também quero o caçapete. Olha, queres ver? Você tem... Ela vai se nos aleijar e nem vos ter que ir com ela se pôr. É bonito. Está partido, mas já a Laurinda, que não é em condições, está sempre a cair, que ela bebe sem jeito. A mota está ali embaixo, que ela não subiu ali. A gente já dou a Bela e não viemos mais. Mas você não vai lá também, que eu não le dou a mota. Você também quer tudo, cara. Olha, você quer o meu tono, eu dou-lhe. Também? Pronto, olha. É que o meu tono também leva o capacete, que vai precisar bem-digo. Não, mãe, ela não levante. Esteja quieta. Ela não. Ela não tem cuecas. Esteja quieta. Não, 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 que ela vai fazer as neiras. É que você... Olha uma coaginha só que eu já não sou da voz. É que aí tantos homens e todos tinham que nos vir uma mulher levantar na mesma. Tantos homens e todos tinham que vir uma mulher levantar na mesma. Olha que é preciso de ter sorte. Realmente, Laurinda. É a verdade. É que eles são para aí, são para aí, sem não mais. Tinha que vir uma mulher levantar na mesma. Aquele senhor até tirou o chapéu só para eu ver que é carequinha. Olha para aí, olha para aqui. Venha para aqui, ao menos. Olha, nós até precisamos aqui de um careca e de um de bigode aqui para não deixar de chegar ninguém para a nossa beira. Que eu até já tenho medo. Eu para a próxima trago cuecas, Laurinda. Desculpa lá. Anda, anda, anda. Não teve tempo de eles vestirem. Mas olha uma coisa... Não, mas eu para a próxima trago. Você tem o chapéu da Fátima? Foi a Fátima você. Que eu se não agarro... Mas olha uma coisa, você não tem que me ajudar, mas pode... E eles me agarram ou eu deixo. Espera aí, Laurinda. Eu com medo deixo. Pode dar o dinheiro na mesma, está bem? Aí já deu. Pronto. Laurinda, eles venham e me agarram e eu deixo. Quem não deu? Não, senhora. Ai, Jesus, eu com medo. É preciso não ter sorte. Mas não. Olha que a gente... Está com medo. Mas eu digo, é que nenhum jeito não se mete comigo, homem. Olha, Laurinda, ela tem banquinho e tudo, olha. Ela tem banquinho, Laurinda. Caramba, que esta ripa aqui vai-me fazer. Ai, cara. Ah, sim. Você deixa lá a minha senhora, depois lá vamos à sua beirinha. Então, como eu ia dizer, o senhor... Eu não, eu não, que eu tenho nada que a senhora saia. Ela é uma choncha, tem tudo saia. Mas do outro plano não tem isto medo, não é, Laurinda? Não tem ou não. Mas eu vou... Não tenho medo do nosso plano. Ah, então como eu ia dizer, agora, eu disse para não se rapar, mas é assim, isto é só para aqueles senhores que estão melhorados como nós que estão na reforma, está bem? Estes mais novos têm que continuar a trabalhar. Ai.